Olá, Té! Té! Felikém! Pontos vagy, mint a Svációra! Köszönöm, hogy jöttél, mert nincsok időm! Eu sou um grande 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 fonte de um bom. Eu vou pegar o seu pecado. Mas não é quem é o que você está. Para você, eu vou pegar um bom. Eu vou pegar um bom bom. Eu vou pegar um bom bom bom. Eu vou pegar um bom bom bom. Há deus! Há deus! Há deus! Fim, fim! Há deus! Há deus! Não flutuam? Há deus meg onnan van? Hmmm... Isto meg mit tudatni? Vamos lá, vamos lá. E aí? Becapçolod. Itt quer ver se que você quer ver. E aí? 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 Eu acho que moonlight a pudac búza, búzad a rád, és megvarod, és sedan cukrot, ez ízte islocksênél, és most koperakért vagy ne ad csomós legyen, de majd megmutatom. Mi újság? A minden rendben! Ha, minden rendben! Uso, az iskolában van. És? Mi újság? Pont most koldozik az antigu rád. Você sabe que você pode fazer alguma coisa? Mas só me falo! Eu não sei que você goste de fazer alguma coisa. Obrigado! Então, você começa a começar a formar. Você começa a começar a formar. Você começa a começar a formar. Isso é muito bom. Você está bem gostoso. Eu acho que não é muito bom. Então, eu vou fazer isso. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. É muito bom. É muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Sim. É muito bom. É muito bom. Vou pegar a púrchim, mas não é muito bom. Não. Que difícil. Eu vou pegar. Legal? É muito bom. Eu vou pegar a púrchimba. Não há mais. É muito bom. Obrigado. Obrigado. Olá, querido. Olá, querido. Olá, querido. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ok. Sia. 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 Maricu. No. Sia. Não, não. O que você vai precisar? E está... Que você vai olhar a púrchimba. Está vendo você? Pessoal, certo? Muito硬ENTS. não é muito seguro que a mangueira. Eu não sei porque eu não sei. E eles ainda estão juntos. E eles estão juntos. E eles estão juntos. E o que acontece é After Em? A... 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 Dew him in! NoVg A gima is toda voll e body soul sabe car tribe Beleza, beleza, beleza. Maravilhoso O que é? 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 Para você ter a conexão? Não tem uma tem mais. Tizem-kornak hívou, e 100 litros de gásolaj. Boa, beleza. Vesnei, meu irmão. O que você acha? O que vai? O que vai? O que vai? A copia. Aqui também. Vamos. . . . . . . Música 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir